Keké? Oi! Não fala como emo. Keké? Oi! Olha como esse rio é lindo. Arroba Rio Mossoró precisando de ajuda. Com certeza. Keké, a gente tá fazendo o que aqui na beira do rio? Me disseram que vai ter um evento de cosplay. É o que a gente vem no André. A gente tá precisando de quê? Me disseram assim, ó. Personal style. Vocês vão de restart. Eu digo, não, vamos de reset mesmo. Você tá de gay start. Gay start é o oi do seu. Peraí, agora não. Vamos resetar então. A onda que a gente vai resetar. Você coloca na edição, a imagem do cosplay, reseta e começa aí. Peraí, peraí. 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 O cabelo, o vento. O vento, peraí. Ah, libélula. Eu queria mandar aqui pra minhas fãs. S2, Keké. Agora vai começar o arroba cosplay. Mamãe disse que coração não é assim, não. É assim, ó. Como é, homi? Não é assim, ó. Veja. Vamos lá. Arroba cosplay. Vamos lá ver o que a gente vai encontrar nessa galera maravilhosa, linda. É só isso. Vem agora, banda reserva. Vem agora, banda reserva. Eu acho que foi uma falta de respeito com a gente. Eu que nunca vi eles, fiquei muito triste. Meu cabelo tá bom? E o que foi aí que a gente não vai tocar mais? Os caras carregaram a baqueta. Mas vamos. Eu tô com medo agora do pessoal xingar no Twitter os fãs. Vão xingar muito a gente. Vão xingar muito. Eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não, eu não vou perdoar. Vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério. Vou cantar pra você ouvir. Vamos entrevistar? Vamos. Vamos conversar agora com o Arroba Bartô. Bartô, esse evento aqui é sobre o quê? É... Esse evento que nós estamos promovendo, né? Aqui no... É você que tá organizando, né? É... É, com certeza, né? Isso aí, né? É... Í.. Ah, é... É... Ah, é... Í... É... Í... Puana agora, pronto. Panza agora, pronto, pronto. Panda agora. Í... Pronto. Rire, rire, rire... Pelo amor de Deus. Eu decido. Samanta Raioleza entrevistou na Parada Gay, Rita Lee, ela tá aqui, tudo bom Rita Lee? Tudo, Rita Lee? O que você veio fazer aqui Rita Lee? Apresentar o meu cosplay Que cosplay é esse, pelo amor de Deus? Sassori Sassori é aquele que tem um bapho, por isso você anda assim É, aquele mesmo Fica cheio de... Zuzu tem uma dica pra mal wallet Eu sempre ando com o Chino, que é meu amigo, aquele ali Porque ele sempre chama os bisouros quando eles estão perto da minha boca por causa do meu wallet Sabe? Como é o nome dele? É Chino Apelido carinhoso, é Chinin Rapaz, eu não sei nada não Por que vocês não tocaram? Parece que faltou as baterias aí e falhou, deu problema Vou xingar muito no Twitter Ah, besteira Vinhas fazer o que aqui nesse evento? Sei lá, mas tá muita paia aqui, homem Tá paia? Tá, né, pra ele ter vindo já, homem Essa é a opinião dele, né? Ele disse que o evento tá paia porque a gente chegou, entendeu? Realmente Acho que eu vou pro Clube dos Cafones agora Hã? E Keké? Keké? Sim Keké não veio não Por que? Keké teve que ficar... Keké não veio hoje não pra cá Tá certo, tá certo, tá certo Você queria ver o Keké era? Era Olha aí atrás Ai, que burro, dá zero pra ele Eu vou levar a sério o nome do grupo musical Seu Twitter Seu Twitter Seu Twitter é coisa de fresco Seu coisa de fresco Desatualizado, né? Desatualizado Não, Orkut é minha cena até contra Mas Twitter é coisa de gay A gente entrevistou ele no outro evento E você cortou a parte dele Se ele tivesse Twitter, ele tinha xingado a gente lá, cara Ah, então eu vou colocar a parte dele lá da outra agora nessa matéria Pronto Joga aí na edição Fechou? Pronto, fechou E coloca isso também E faça o Twitter pra reclamar também E coloca isso também Coloca aqui também? Não Ah, coloquei essa entrevista também E é pra colocar essa também? Essa Essa e a outra sim, eu quero ver Colocar todas É pra botar essa e a outra? Essa e a outra sim Ah, besteira Você tá do cosplay de quê? De Sasuke De uma... Então é arroba... Vamos conversar aqui com arroba Sasuke É... Tem arroba aqui não Tem não? Arroba não? Não arroba não? História Twitter não O que é que você tá fazendo nesse evento? Além de se amostrando igual a mim Cara, eu vim prestigiar os caras aí, né? A banda O bom desses eventos é que a gente vem prestigiar e se amostrar Exato, exato Cortei um pouco aí, algum som aí É isso aí Eu ouvi dizer Que o personagem... Você viu dizer? Como é? Eu ouvi dizer Eu ouvi dizer Que o personagem dele recebe corpo Você quer um corpo? Vai receber Não, tem negócio de corpo Quer receber alguma coisa? Não, não Não gosta de receber? Adoro Aí é a opinião dela, né? É Estamos aqui com a Pucca Ei, pera aí Daqui pro final da matéria Eu falo com a Pucca O senhor gosta de cosplay? É evento de cosplay? Eu gosto de tudo Não dando certo O senhor veio de cosplay de quê? Eu não compreendo nem o que é esse cosplay de seu aí Pessoal que não sabe tocar guitarra, vem tocar aqui no Guitarreiro E aí, amigo? Tá ganhando ou tá perdendo? Tô ganhando E você, tá perdendo, né? Não, não, não Manda alô pra ter o Zaga aí, homo Por que você não manda? Vamos jogar Mario que dá mais futuro, homo Não, não, não Guitarreiro é mais Todo mundo diz que é jogo de viado, mas não é não Eu apoio o Guitarreiro Muito mais do que futebol, isso é machismo Quer dizer que você é incubado, né? Não Eu sou homem Só que eu sou fera Você é um homem incubado Não Então quer dizer que você é um gay? Não, eu sou homem Então você não é homem Não, eu sou homem Então é um homem incubado Não É Você gosta de jogar aqui e tá rindo E quer dizer que eu sou gay? É, 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 é meio difícil de dizer Segura tentativa, vamos tentar aqui, eu tô doendo pelo ursinho dela, Jetson Bora lá Como é que disfarça com uma roupa dessa? Não sei, mas tenta Olha pro outro lado, olha pro outro lado Olha pro outro lado Olha pro outro lado Vamos pro outro lado Vamos pro rio, vamos pro rio Vamos fingir que ela não é importante Agora a gente se vira e volta e corre, vai Tá aqui Pega o rebanho Opa Cheguei Me emprestei o ursinho, bebê? Me empresta Ah, besteira Como é seu nome? Andresa Andresa, você tá de cosplay de que Andres? De nada, tô de eu mesmo Sim, então é estilo próprio É estilo próprio Igual o nosso, né? Ando assim, normal? Ando Normalmente Normalmente A gente também, ó Normal? Não, tá não Não, tá agora, vamos parar de mentir É, como é seu nome mesmo? Andresa Arroba Andresa Andresa, o que é que você espera desse evento aqui? Espero tudo, porque tipo, é, de acordo com esses eventos, tipo, a cultura japonesa e tipo, e as coisas, não é assim, é pra cá Ah, tá, desculpa, isso aqui tem o lado certo da franja É Aí, a partir daí, tipo, vai divulgando mais e mais o mundo dos animes Pra mostrar pra todos O que é que você acha dessa criatura aqui, ó? Tipo, a libélula Olha aqui, Keké Só um momento, fecha aqui, Tiago Olha aqui, isso aqui Isso aqui é pra... Quando tiver gente falando merda igual a gente, você fecha e não escuta, né? É, mas isso não aconteceu com vocês Tentei, mas não aconteceu Há tempos tive um sonho Oi Bianca Bianca Vai conversar com ela Vai conversar com ela Vai conversar com ela Sou mais forrozão do que restar Mas vai conversar com ela É Então faça assim, você começa a conversar que eu vou aqui postar no Twitter que eu tô conversando com o Bianca Eu até agora tô pensando que o evento é cosplay, normal Mas tem um ponto bom nessa... aliás, dois, né? Então, a realização do evento, a iniciativa foi do curso de comunicação social lá da UER E é um trote solidário, visando o que? Arrecadar donativos, né? Pra Casa de Apoio à Criança com Câncer E também tá havendo um certo campeonato entre as habilitações, que são três, né? Rádio, publicidade e jornalismo Então, cada grupo tá dando o seu jeito de arrecadar esses donativos pra levar a Casa de Apoio à Criança com Câncer Nós resolvemos fazer isso, de coração, de coração resolvemos fazer isso, né? Essa iniciativa do cosplays pra reunir a galera jovem, né? Pra motivarem, né? Conscientizarem que devemos ajudar sempre o próximo E nada melhor do que ajudar todo mundo a brincar, se divertir Não importa qual, mas vamos juntar a galera e ajudar o próximo, que é o mais importante Muito legal, aqui no Carcaraz, aconteceu ontem, sábado, e é isso Aconteceu hoje Ontem Que cena mais restarte foi essa, cara? Dá pra repetir? Vai Que cena não Que cena restarte, cara Você passa o que no cabelo? Prefiro não comentar É preciso amar As pessoas Juzu, tenha calma Ele canta tão ruim quanto você, viu Juzu? Eu tô gostando Pois vamos embora, é sério, eu não aguento mais essa música não E realmente eu cantando tava bem, agora ele canta, mas não presta não É, é Vamos embora, bora, bora, bora Tá não, Jeff, tá não, Jeff Porque a calça é arrochada demais Mas vamos pelo Rio, e eu tô com escoliose Vamos pelo Rio, bora Quanto é que você cobra? 10 reais, 10 reais 10 conto, mas vamos, é melhor do que ficar preso aqui Melhor do que ficar escutando essa música Então bora, vamos embora Sei que os dias passaram Eu vejo que o nosso pra sempre acabou E nada do que nos foi contado Não, fica aí só, você Seja os sonhos que a vida mudou Pro.e.ro 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 Pro.e.ro